A Caravana Territórios do Petróleo chegou a Búzios, esta é a décima cidade a receber o projeto este ano, que visa informar a população sobre a importância dos royalties. Acompanhe. A Caravana Territórios do Petróleo é um projeto de educação ambiental. Ela promove a discussão pública sobre a distribuição e aplicação dos royalties. A ideia é fortalecer a população sobre o uso do recurso. No diálogo com o poder público sobre o uso da renda petrolífera, que são royalties de petróleo e participações especiais. O projeto é uma condicionante de licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA e desenvolvido pela UENF, em parceria com a Petrobras. A estrutura montada na Praça Dona Dita, em Búzios, possui uma carreta adaptada e três tendas. Nelas é possível conferir material sobre o mundo do petróleo e da energia. São tótens, linha do tempo com a evolução energética e jogos educativos. E tudo isso é feito neste espaço. A programação do projeto conta também com mostra de cinema, teatro, oficina e mesa redonda, para discutir os problemas da cidade e propor as possíveis soluções. E aqui em Búzios, em especial, tem tido bastante. Nós estamos no terceiro dia e já temos muita gente. Muita gente tem vindo, tem participado, tem gostado, tem se informado. Está sendo bem bacana. De maneira geral, elas sabem que existe royalties, entendem basicamente que é o dinheiro que vem da indústria do petróleo, mas não sabem como que é usado, para que que é usado, o que pode e o que não pode ser feito. Não tem muita informação a respeito. Matheus, de 17 anos, foi conhecer o projeto com o colégio. Participou de todas as atividades e agora já sabe como os royalties devem ser investidos. Na educação, na saúde, em vários dos fatores para ajudar a população a ter mais recursos e para ter uma população bem mais, vamos dizer assim, boa. E olha, a caravana vai ficar até amanhã na Praça Benedita Santos Silva, mais conhecida como Dona Dita, que fica na entrada da ferradura na cidade de Búzios. As atividades começam às 9 horas da manhã e vão até às 9 da noite. Outras informações pelo telefone 22 2748 6187. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho